A Muitos Feridos 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 Amor, o pão batiremos sim, descanso restarás e toda angústia cairá. Não deixe fiéis soldados feridos, morreram. Lutaram sua ordem, sua necessidade avende hoje. Não deixe fiéis soldados feridos, morreram. Mas por este esforço, Satan tentou suas vidas matar. Não deixe fiéis soldados feridos, morreram. Verda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. Amor, o pão batiremos sim, descanso restarás. E toda angústia cairá. Não deixe fiéis soldados feridos, morreram. Não pode olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não pode deixar um soldado ferido, morrer. Morrer, morrer. Valeu, tchau. Amei. Amei. É o choca aí.